A primeira morte por assassinato do ano em Governador Valadares foi registrada no fim de semana. O homicídio aconteceu no bairro Santa Rita. A vítima foi baleada na porta de casa. Tentou se esconder para não morrer, mas o criminoso perseguiu até matá-la. A reportagem está aqui, pode balançar. O crime rompeu com o sossego dos moradores da rua Divinolândia, no bairro Santa Rita. Segundo a Polícia Militar, Leone Pereira Caldas, de 24 anos, foi surpreendido pelo criminoso que chegou atirando. A vítima ainda teve tempo de correr, tentando se esconder dentro de casa, mas o atirador foi atrás e matou Leone. A perícia da Polícia Civil fotografou o local e recolheu provas para identificar o calibre da arma usada no crime. A polícia descobriu que a vítima teve um desentendimento com o morador do bairro na semana passada e ao tentar fazer as pazes, aconteceu uma nova desavença, dessa vez com a agressão. Eles querem saber também se foi isso que motivou o crime. Equipes da PM saíram em rastreamento no bairro em busca de informações sobre a autoria do crime. A mãe da vítima estava em casa e ouviu os barulhos dos disparos. Viu o filho correndo, mas não conseguiu reconhecer quem atirou. A vítima tinha quatro perforações no corpo, uma no rosto, outra do lado esquerdo do crânio e também dois ferimentos nas costas. A perícia encontrou em um dos cômodos da casa seis porções de substância semelhante à maconha e uma de crack. Aqui.